Chico Buarque e Antônio Carlos Jobim 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 Será verdade que eu cheguei nessa cidade Pra brilhar a tonhar e resolver Me escorraçar na praia inteira De remortar a mantequeira Até chegar na corredeira E o São Francisco me levar Me distrair nos braços de um barqueiro sonso Despegar da Pau Afonso Me noceando, me afogar Perder os filhos em Fernando de Noronha Enquanto a morta de vergonha No sertão de Quixadá Em cabimento, depois de tanto tormento Me casar com um sarjeto E todo sonho desmanchado Não tem carranca, nem trator, nem alavanca Quero ver quem é que arranca Mas aqui desse lugar Não tem carranca, nem trator, nem alavanca Quero ver quem é que arranca Mas aqui desse lugar Não tem carranca, nem trator, nem alavanca Quero ver quem é que arranca Não tem carranca, nem trator, nem alavanca Mas aqui desse lugar Não tem carranca, nem alavanca Não tem carranca, nem alavanca Obrigado.